Horóscopo para o dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mike, vou falar pra você agora o que os astros têm pra falar pra você através do seu signo, mensagem do dia. O primeiro dia do mês é um dia muito importante e pra você não é, creio, que deveria ser. O que foi possível realizar perante um plano de metas no mês que passou. Foram 30 dias de lutas, batalha, sacrifício ou escolhas fáceis. A vida leva e o fluxo de bons pensamentos traz de volta. Dizem que a vida escolhe o nosso destino. Mas e você? O que faz da vida uma linda jornada? Onde cada parada se torna uma grande aventura? Fale pra você mesmo, minha vida é uma linda história. Eu escolho ser feliz. Queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou, link na descrição, de segunda a sexta das 7h às 11h da manhã. Mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes que todo dia aqui no YouTube ouvem nosso horóscopo. Gratidão ao Adilson Costa, Tânia Santos, Edilane Fátima, Jumar Honorato, Maria da Conceição, Dalva Estela, Ivete Pimenta, Simone Barbosa, Deda Silva, Daniel Paiva, José Aparecido, Marcelo Correia, Luiz Henrique Escopel, Ismari Reis, Fernanda Silva. Queria mandar um abraço para um pouco de tudo. Mandar um abraço também para Maria Soares, Jéssica Sárcia. Mandar um abraço para Camila Moraes. Meu ser de luz, gratidão para todo mundo que está ouvindo. Se você quer o seu nome aqui falado, deixa nos comentários qual é a data de nascimento e qual é o seu signo, meu ser de luz. Vou orar por cada um para que dezembro seja um mês abençoado na vida de cada um. Se você crer, fale agora para você. Pai, gratidão está feito. Aries Horóscopo do dia para o signo de Aries. Aries, hoje, os efeitos do eclipse celular, penumbrenal do eixo gêmeo-sagitário, que está em sua potência máxima. Coloque energia de maneira especial no campo das comunicações, dos negócios, do comércio e também da educação, especialmente a infantil. Você pode aproveitar toda essa energia para pensar novas formas de fazer publicidade, seu negócio ou ainda entrar em uma atividade onde a internet, algum negócio online, poderá ajudar a expandir a sua atuação ainda mais. Pense onde você quer estar daqui a alguns meses. Elabore planos construtivos para alcançar seus objetivos. Essa é uma reflexão mais do que uma ação. Novas perspectivas estão se abrindo diante de você, inclusive no âmbito íntimo familiar. Prepare-se para alçar novos voos ainda mais altos. Dezembro vai ser top para você, Ariano. Mas agora, arme-se de paciência para não desperdiçar as boas opções que vão lhe ser apresentadas pelo universo. Um eclipse é sempre um momento de reflexão interiores a mim de seus objetivos, modifício se necessário para você que está solteiro ou solteira. Afinidade amorosa é total com libra, touro, leão e peixes. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente, para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra aonde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e estravar a sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar, e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual à vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido pra você, aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele, se inscreve no canal, no botão vermelho. Tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho